Rei dos Reis Rei dos Reis E eu te louvarei Senhor Levantando a ti minhas mãos Com canções de amor te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Rei dos Reis, aqui estou Rendo a ti o meu louvor e adoração O universo se formou Com a tua voz O mundo inteiro veio a existir Verbo de Deus, princípio e fim E eu te louvarei Senhor Levantando a ti minhas mãos Com canções de amor te exaltarei Ministrando com meu coração Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Nada pode calar Nada pode calar Nada pode deter Minha consagração E eu te louvarei Senhor E eu te louvarei Senhor Ministrando com meu coração Ministrando com meu coração Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Para sempre te adorarei Meu coração